Olá meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, seja bem-vindo a mais um Canção e Oração aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero dar as boas-vindas a você que acabou de chegar aqui no nosso canal. Já aproveita e se inscreve aí, deixa o seu like que eu tenho certeza que o Canção e Oração vai abençoar a tua vida. E o propósito desses vídeos são abençoar a tua vida, fazer com que você possa sentir paz através dos louvores, através da oração, para que o milagre chegue até a tua vida. Amém? E eu trago uma canção hoje que eu gosto muito, que diz, vai passar. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual que é a luta que você tem enfrentado, eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei como tem sido as tuas semanas, os meses, os anos, mas Deus é poderoso para colocar um basta em todo o teu sofrimento. Então essa música, ela é um recado de Deus para você, que diz, vai passar. Creia, não duvide. Vamos à nossa canção de hoje? Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Para sua alma Enxugue essas lágrimas No rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar o seu rumo Ele está enviando o consolo Para sua alma Para sua alma Enxugue essas lágrimas No rosto E tenha calma Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Só não se desespere pelo amor de Deus Glória a Deus Glória a Deus O que você está enfrentado Os desertos, eles irão passar Nada do que você está passando É definitivo É apenas uma trajetória É apenas uma passagem O teu destino final É a tua vitória Guarda isso Vamos falar com Deus Fecha os teus olhos Pai querido Pai amado Nós entramos na tua presença Neste momento Meu Deus Quando cantamos aqui esta canção As pessoas que estão nos acompanhando neste momento Meu Pai olharam a sua situação atual E ouvindo esta canção Notaram, meu Deus, uma semelhança muito grande Ela tem chorado Ela tem passado dias difíceis Dias, meu Deus, que ela nem tem reconhecido quem ela é A sua tristeza Meu Pai é tão grande que ela deixou de viver Deixou de sonhar De repente essa pessoa me ouve trancada no seu quarto Ela, meu Deus, hoje está enfrentando Uma situação gravíssima de depressão De ansiedade Uma tristeza enorme no seu coração Eu oro por essa pessoa, Jesus Que perdeu a sua família Perdeu o seu casamento Essa pessoa que tem enfrentado situações dentro da sua casa Meu Pai que tem tirado a sua paz Essa família, meu Pai Essa família, meu Pai Que tem enfrentado, meu Deus, contendas, divisões Meu Deus, o espírito do vício Se apossou dessa família E tem, meu Pai, imperado nessa casa Jesus, nesta noite eu te peço por essa pessoa Jesus, eu também clamo a ti Por essa pessoa que, fazendo os seus exames de rotina Cuidando da sua saúde Ela se deparou, meu Pai Com uma doença Com uma enfermidade E hoje, meu Deus Ela é controlada por um medicamento Existe, meu Pai Um controle Desse medicamento Existem horas Para que ela tome esse medicamento Essa pessoa que era uma pessoa saudável E eu oro por essa pessoa Que o médico deu até mesmo Um tempo de vida para ela Essa pessoa que me ouve, meu Pai Em cima de uma cama enferma Meu Deus, vá neste momento E opere este milagre Jesus, eu oro por essa pessoa Que tem problemas financeiros Dívidas, meu Pai Para pagar E não tem surgido o dinheiro Essa pessoa que se encontra desempregada Já colocou currículo Em vários lugares Mas até hoje ninguém chamou Jesus, abre uma porta Meu Deus, eu oro por todas Estas pessoas aqui Que eu apresentei a ti nesse momento Eu oro também por cada nome Deixado aqui nos comentários Essa pessoa que colocou O nome de um familiar Colocou o nome de alguém Colocou até mesmo O seu nome Jesus, neste momento Nós clamamos Por cada pessoa aqui Atende esta oração Que essa oração, meu Pai Ela chegue até a ti E que num tempo breve Essa pessoa possa ser contemplada Com esse milagre Jesus, eu declaro o Pai Sobre a vida dessa pessoa Que ao término desta oração Essa pessoa possa receber A paz que vem de ti Jesus, nesse momento Que haja libertação Haja cura Meu Deus Para toda enfermidade Haja salvação Nessa casa E que essa pessoa possa dizer Meu Deus Que a minha casa Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Meu Pai Que o Senhor Possa abençoar as mãos Que o Senhor Possa prosperar A vida de cada pessoa Eu os entrego Nas tuas mãos E declaro Meu Deus Que haja paz Nos caminhos E luz Nas trevas Que havia Sobre a vida De cada pessoa Receba a paz Que vem do meu Deus Em nome de Jesus Amém E amém Meu amigo Minha amiga Jesus Ele chegou até você E creia O que você está passando É apenas uma trajetória Não é o destino final O destino final É a tua vitória Permaneça firme E não desista Eu posso te dar um conselho? Blinde os teus ouvidos Proteja O que você ouve Vieram palavras negativas Da esquerda Da direita De frente De trás Fale assim Jesus Blinda os meus pensamentos Para que esses pensamentos Não venham minar a minha fé Guarda isso Você tem uma fé Dentro de você Então creia Que ainda não aconteceu Mas no futuro breve Vai acontecer Pois a palavra de Deus Diz que a fé É a certeza de coisas Que ainda não estamos vendo Mas que temos a certeza Que vai acontecer Amém? Guarda isso contigo Tá bom? Até sexta-feira que vem Sexta-feira que vem Eu te aguardo novamente Aqui Você vai estar comigo Não vai? Não esquece de dar o seu like De se inscrever no canal E participar do nosso grupo exclusivo Do WhatsApp Na descrição do vídeo Tem aí as informações Onde você vai clicar nesse link E você vai ser direcionado Para esse grupo Do meu WhatsApp Onde você vai receber Aqui o canção e oração Trilhas também de oração E as músicas aqui do canal Tá bom meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente Um forte abraço Um excelente fim de semana Para você Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas Não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Só não se desespere Pelo amor de Deus Deus